Olá, boa tarde. Eu não entendo por que as pessoas falam tão alto. Tão alto. Tipo assim, eu tô gravando um vídeo aqui e até a hora de todo mundo dormir, até a hora de todo mundo dormir, dá pra escutar, por exemplo, pessoas falando alto na rua, no prédio. É, por exemplo, se chega um morador do prédio, aí quer falar com o vizinho, em vez de tocar a campanha do vizinho, grita e chama o vizinho pelo nome alto e o seguinte, não é um respeito, não é um respeito. E o seguinte, outra coisa que eu acho um absurdo, esses automóveis que anuncia produtos, que anuncia produtos chamado carro de som, que tem um megafone em um gravador e aí fica anunciando vá no restaurante tal, vá no curso tal, essas coisas. E aí coloca uma musiquinha de fundo, olha, isso devia ser rebocado, até porque tem aquela lei do código de trânsito, da perturbação do sossego, da direção provocando ruídos perturbadores. Então, uma coisa que eu fico chateado é que eu quero gravar meu vídeo e o pessoal não colabora. Aí vem dizer, o pessoal nem sabe o que está gravando o vídeo. Mas não se trata disso, se trata de civilidade. Civilidade. Precisa conversar tão alto, não precisa conversar tão alto. Às vezes duas pessoas estão conversando e na porta do prédio eu escuto aqui dentro. E é isso aí. Produzido por José Magalhães. Namastê.